Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames e hoje nós vamos aqui reagir ao preview da IGN sobre Hellblade 2. O jogo sai, se eu não estiver enganado, dia 21 do mês que vem. É a continuação direta do seu antecessor, Senua Sacrifice, e que vai ser exclusivo para a Series X, Series S e eu acredito que no PC também. É da Microsoft o game e aparentemente o mais bonito game, visualmente falando aí, da geração nessas plataformas. Cara, já desde sempre a gente tem visto que o estúdio, a Ninja Theory, eles apostaram alto na tecnologia para poder fazer os seus personagens desse game, a história, enfim, os cenários. E os previews de hoje aparentemente confirmam tudo isso, né? Galera, eu não sabia, né? Mas várias pessoas testaram o game e hoje caiu o embargo. Então, eu não testei. Quero ver, bora ver juntos então. Vamos ver qual é que é. Esse aqui é da IGN, tá? Mano, olha o gráfico disso aqui, cara. Meu Deus, mano. Cara, é um filme, mano. É terrível. É terrível. É terrível. É terrível. Following the traumatic events of the first game, Senua is now on a journey to Iceland to hunt down the Vikings who destroyed her home. But not all is as it seems on the Scandinavian island, as otherworldly creatures like Dralgern giants roam its shores. I spent a good portion of my playtime listening to the death echoes of a recently pillaged village and learning about what had happened there, before moving inland to be welcomed by a frightening ritual scene delivered from Hell. Here, I met a mysterious man said to be the ritual's next sacrifice, before Senua intervened in an attempt to rescue him. He clearly has a connection to Senua's past, but the rest remains unknown. Much of the story of Hellblade 2 is still shrouded in mystery to me, despite having played nearly an hour of it. This sort of story-first ethos in a high production value package is one you'd more typically expect from a PlayStation Studios game, not only in Hellblade's aesthetic and setting similarities with Sony Santa Monica's God of War, but also in the way it approaches its more mature subjects of family trauma and mental health issues. As those familiar with the original will know, though, Hellblade 2 plays much differently from God of War, instead opting to emphasize even further its priority of narrative ambitions over action. Speaking of action, this is a game of exploration and extermination, and that brings us to combat. Encounters may seem familiar at first, they still take place in warred off arenas and demand every enemy be defeated before progressing on. But there are tangible differences to be found as well. Each swing of the sword comes with a heavier weight to it, emphasizing the damage every plunge into a foe's flesh causes. Dodging and parrying remain key components. Just as reading the rhythm of your opponent's attacks... Cara, é muito real, tá ligado? Onde a espada bate, o braço do cara se movimenta diferente. Na hora que ela crava a espada na perna do maluco ali, você viu? Ele para de se mexer mesmo. Parece que sente a dor e depois ela rasga o maluco. Mano, o combate tá muito louco. Se isso aqui que a gente estiver vendo aqui realmente for o combate do game, meu amigo do céu, velho. É absurdo. ...stays vital to your survival. These tales are something you'll need to keep an extra keen eye on too, as the parry window for Senua to meet steel with steel appears far less forgiving this time around. The improvements to combat were best displayed in an intense battle that occurred right at the end of the playable sequence. A procession of around a dozen enemies faced off against me with no respite allowed. This battle demonstrated the increased variety of enemy types, with new foes emerging from the shadows to replace their fallen allies. They delivered both quick ranged attacks and heavy close-up blows that put my admittedly rusty skills to the test. All of this occurred while all hell seemingly broke loose around me, as innocent victims meant swift and vicious demises, while fire, flames and all manner of horror filled each corner of the screen. It was thoroughly exciting and felt like an improvement over the original's rigid-by-comparison combat. It's not reinventing the wheel here, but turns things up a few notches, adding a desperate edge to each encounter. Combat director Benoit Macron cites Game of Thrones' Battle of the Bastards as an inspiration, in which an outnumbered Jon Snow takes on enemies one by one amid a frantic battle. The variety of swings, blocks and parries executed within the minute-long scene were the key takeaways, and resulted in Ninja Theory making every fight a one-on-one duel. Action can happen around Senua, but there's never more than one enemy attacking her at any time. Instead of increasing the scale of fights, there is a far greater increase in the number of different combat animations. I saw many varied brutal sword swings and flesh slicing finishes over just a handful of encounters, each performed with believable weight and purpose. This combat approach, along with the environment, story and vision... You know? Assim que você mata um, o outro já aparece, né? Pra dar a sensação ali que tem mais inimigos à sua volta e tal. Só que ele utilizou, como o próprio narrador falou, ele utilizou como inspiração aquela luta, né? Do Jon Snow, onde embora tenha uma multidão ao seu redor, ele vai detonando um por um. Tá, ok. Legal, legal. Algo mais pessoal, você e um inimigo, né? Ok. Mano, olha essa ambientação, velho. Mano, olha essa ambientação, velho. Unsurprisingly, for a studio this focus on the cinematic, performance capture has been used for each and every battle maneuver, resulting in what feels like a real step-up when compared to the first game. Nothing illustrates this quite like the fact that it took around 70 hours to record all of Hellblade 2's combat mates in a large, purpose-built motion capture stage at Ninja Theory's studio. The original Hellblade's combat performance capture, on the other hand, was recorded in just two days in a small boardroom, where if a sword was swung too high, it would hit the ceiling. The extra time taken and effort put in really shows, with fights seamlessly flowing as each enemy is dispatched in a different manner from the one before it. Outside of combat, puzzles will also be largely familiar to any who played Senua's Sacrifice. It's happening again. It's him. There. He is dying again. As I tried to leave the battle-torn village, I was met with a swirling vortex of bones and limbs, emitting an unwelcoming red light. In order to remove this barrier, I'd need to find three runic shapes in the world, which required a reasonable level of exploration and lateral thinking. They were by no means overly challenging, but something I couldn't help but feel I'd done a few too many times already in the original. I hope these challenges develop in complexity as the adventure moves on. It's an adventure whose cinematic aspirations can be felt in every frame, in part thanks to an anamorphic cinema lens attached to the in-game camera. From this viewpoint, shades of the psychological dances with death along rugged Scandinavian coastlines in Ingmar Berman's The Seventh Seal and the bold flashes of otherworldly colour synonymous with Dario Argento movies can be observed. But by far the most tangible touchstone is the films of Robert Eggers. Hellblade infuses the mythic North setting of the Northmen with the murmuring dread that serves as the undercurrent to the witch's folk horror. It's not all horror in this world though, with plenty of room left for wonder too. An example of this is a new type of puzzle that emerges in these lands more organically. A rock may appear as a face when viewed from a certain angle, which can then be focused on to reveal a new path. At the end of this path sits a tree that rewards you with extra story details. This sort of trick... Look at that crazy, man. At the end of the face when viewed from... Look at that crazy, did you see this here? It's the idea of... Oh, I don't know, I don't remember the name, but you're aware of it, right? That we see one thing and the brain understands it as another, right? We can see another image. Look at that crazy thing, man. It looked at what seems to be a rock with a head appearance, right? You can see it there. But after you focus, it turns into another thing. But the image remains, right? Wow, that's crazy. A certain angle, which can then be focused on to reveal a new path. At the end of this path sits a tree that rewards you with extra story details. This sort of trick of the eye environmental puzzle only helps you embed yourself into the world as seen through Senua and step into her mind even further. Talking of Senua's mind, we can't not touch on Melina Jürgen's impressive performance as the protagonist. There's something here. I need to find out what it is. In many ways, it is key to the immersion, demonstrated in how the camera finds every opportunity to close in on her. It's all a credit to the top-tier performance capture technology and Jürgen's wildly expressive eyes and subtle facial twitches. That face regularly looks set to burst with fear, something the psychosis-induced voices of the Furies residing in her head only add to. Perpetually chattering voices can be annoying in games, and if done poorly here, could easily result in a laughable imitation of the many shades of Smeagol. But it's to its credit that Hellblade's accompanying whispers and screams never irritate, instead assisting in combat and drip-feeding background intrigue. Its top-tier sound design that, much like in the first game, really comes to life when played with headphones, allowing for the binaural audio recordings to surround your head like it's in the centre of a whirlpool. All of this focus on presentation and story does run the risk of Senua Saga's gameplay not always being the focus, and ultimately, feeling a little one-note. This is certainly a criticism that can be fairly levelled at its predecessor, and from the 45 minutes I've played of Hellblade 2, it's not initially apparent that things have moved on a great deal since then. Puzzles and combat definitely feel more refined than reinvented, capturing a similar cadence to that felt in 2017, albeit with interesting new wrinkles. But that familiarity never diminished what makes both the original Hellblade and this new chapter so good though. Its ambitious narrative and accomplished cinematic framing far outweigh whatever shortcomings may be hidden underneath, and the incredible technology powering its beautifully ugly world is a sight to behold. it's all shaping up to be another riveting, haunting, and uncompromisingly immersive nightmare of both Senua's and Ninja Theory's creation, and one I can't wait to both enter and escape later this year. For more on Hellblade 2 and everything else, stick... ...creatures like Draugan Giants... De tudo que esse cara falou e mostrou aqui, o que eu mais gostei foi a questão do combate, e obviamente o gráfico disso aqui, cara, sem dúvida, isso aqui vai ser um dos jogos mais bonitos da geração, mais fiéis ao que nós vivemos, ao original, à realidade, à fidelidade. Caramba, velho, tá muito, muito bonito. A tecnologia que eles utilizaram, e até não faz muito tempo, né, eles exibiram ela num evento em tempo real, fazendo captura da pessoa no palco, assim, cara, é absurdo, é um nível muito acima. Eu achei que esse jogo, ele tava num nível, assim, absurdo de Alan Wake 2, por exemplo, mas olhando agora, vendo mais de perto essas capturas, essas expressões, cara, tá muito acima. De cara, dá pra ver que é um jogo tipo filminho, né, quem não gosta dos games, por exemplo, da Sony, né, pô, jogo de filminho, provavelmente não vai jogar esse game, porque, mano, pra mim tá muito evidente que é essa pegada, tá ligado? Tem gameplay, mas tem bastante cinematografia, eu particularmente, isso não me atrapalha, é muito pelo contrário, eu adoro esse tipo de coisa, né, um jogo com um bom enredo, uma boa história, cinematografia, iluminação, captura, cenário bonito, vivo, coisas acontecendo ao mesmo tempo, cara, tudo isso, pelo que eu estou vendo, nós teremos em Hellblade 2, o jogo, ele sai mês que vem, né, pra Xbox Series X, S, e eu acho que PC também, preciso confirmar se pra PC também, mas eu acho que sim, bom, enfim, depois eu confirmo, se vocês já souberem a resposta, eu não vou parar o vídeo pra pesquisar, que é zoado, mas enfim, caras, o que que tá de reclamação, né, que eu tenho visto hoje na internet, assim, na verdade não é reclamação, né, na verdade o pessoal tá debatendo, é a questão, as limitações, né, que escolheram pra esse jogo, limitação, eu quero dizer o seguinte, esse jogo, pessoal, primeiro, ele não é um jogo pra quem quer, né, jogar a 60 FPS, já confirmaram que nos consoles, esse game vai tá rodando, né, no S e no X, ele vai tá com 30 FPS cravado, segundo, né, o que dizem as matérias, é por conta do quesito gráfico, os estúdios optaram, né, pra entregar ao jogador a maior imersão gráfica, e do que capar isso e entregar um FPS maior, olha, eu sempre vou ser, sempre, sempre, do time que gosta de jogar algo mais fluido, isso é um fato, tá, porém, esse é o tipo de jogo que eu vejo como um Detroit Become Human, saca, eu sei que tem mais ação que o Detroit Become Human, tá, mas é um jogo que não tem aquela velocidade e coisas frenéticas acontecendo como um Devil May Cry, por exemplo, uma coisa é você jogar um Devil May Cry a 30 frames, outra coisa é você jogar um jogo como esse a 30 frames, não tô isentando o fato de que deveria ter, porque na minha opinião os estúdios tem que se virar pra entregar, pô, ah, mas o console não aguenta, pô, aguenta, velho, se você ver, por exemplo, um, como é que é o nome, mano, um Forza Horizon, né, o novo Forza Horizon, mais recente, pô, é fluidaço, super nítido, bonito, é mundo aberto também, né, não é o caso daqui, né, aqui, aqui deveria ainda, aqui tem mais motivo pra ter os 60 frames, porque embora os gráficos sejam ultra bagarai, né, não é um jogo de mundo aberto, né, você vê um Horizon Forbidden West, que na minha opinião é o jogo mais bonito de mundo aberto que existe hoje, né, fluido pra caramba, então assim, dá pra fazer, ah, mas a engine, mano, melhora essa engine aí, entendeu, mas eu concordo com quem tá reclamando de que melhor seria ter o jogo a 60 fps, tá, ah, mas nem que não seja 4K, mano, mas coloque, sei lá, 1440p, 60, dê a opção ao jogador e isso seria incrível, aí o jogador decide, se ele quiser ter mais nitidez, ele joga 4K 30, se ele não quiser, eu sempre sou da galera da, como é que fala, mano, da opção, você ter a opção pra você mudar, então, essa é uma das reclamações que eu li muito hoje a respeito da galera comentando sobre esse game, e outra questão, ah, mas só pra terminar, embora, embora esse jogo, ele seja a 30, né, e eu queira, assim como todo mundo quer, jogos a 4K 60, ou 2K 60, no console atual, né, que a gente pagou caro pra ter, e na promessa de que seria todos os jogos assim, esse é o jogo, independente disso, esse é o jogo, que eu acredito, por ser um jogo mais filminho, e com movimentações que não são tão rápidas e tipo um Devil May Cry e tal, eu acho que vai ser super aceitável, tá, só vamos saber quando realmente jogarmos, eu não testei, não posso dizer pra vocês o que realmente é, na minha opinião, tá, o que eu tô falando, é o que eu acredito ser, bom, ah, fechado isso, tem a questão do tempo, né, esse jogo, ele não é um jogo pra quem tá acostumado, com RPGs de 100, 200, 300 horas, ele é um jogo curtíssimo, é, eu acho curto até demais, mano, mas, bom, aí eu queria saber a opinião de vocês, porque eu gostaria de um tempo maior num jogo desse calibre, cara, mas, foi confirmado que esse jogo, ele vai ter 8 horas, isso não é novidade de agora, se eu não me engano, isso já saiu há algum tempo, mas como a gente não falou aqui no canal, no canal, eu tô aproveitando pra falar agora, esse jogo, ele vai ter 8 horas de duração, tá, pode talvez estender um pouquinho mais ou menos, dependendo do que tiver pra gente explorar, e dependendo também do jogador, né, mas, é isso, saca, basicamente, em duas lives nossas aqui do canal, a gente zera o jogo, né, e o que é uma dó, eu não sei quanto tempo tem o primeiro game, eu sou alguém completamente de fora da franquia, tá, eu não joguei o primeiro game, comprei ele recentemente no Playstation, pra gente poder jogar, e fazer as lives aqui, tá, tenho ele também no PC, mas no PC eu não consegui rodar, eu fiz alguns testes de stream, não rolou, então vai ter que ser no console mesmo, é, e eu não sei, né, se o tempo do primeiro também é 8 horas, se é pequenininho, tal, mas eu gostaria muito que esse jogo tivesse um tempo maior, eu entendo que às vezes, né, você joga, é muito relativo isso aí, né, às vezes você joga um game de mil horas, e, eu sei que tem gente com Assassin's Creed Valhalla aqui no canal, com mil horas, e, mas é um jogo vazio, né, é um jogo que, putz, mano, e às vezes, não tô falando que Assassin's, ou tô falando que Assassin's é vazio, Assassin's Valhalla é vazio, mas, bom, enfim, você vai jogar um game de 300, 400, 500 horas, muitas das vezes, e aquilo, tipo, né, e às vezes você joga um game que é pequenininho, mas aquilo é tão carregado de coisas e emoções, que você termina o jogo, você fica remoendo, tal, espero que esse game seja isso, né, seja nessa pegada, porque curto ele vai ser, curtíssimo ele vai ser, se realmente for isso aí que eles estão falando, confirmaram aí de 8 horas, em duas lives, ou uma live, que a gente esteja empolgado, a gente termina esse jogo rapidinho, né, mas é isso, cara, são as duas, são as, pelo menos as novidades sobre esse game, são essas, você pode procurar na internet, você vai ver muita coisa falando sobre ele hoje, sobre essas previews, e pra mim, assim, o saldo ainda termina positivo, tá, de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi aqui esse cara falando, cara, eu não vou mentir pra vocês, eu só me vejo mais e mais instigado pra poder testar, se depois que eu zerar, a minha opinião mudar, obviamente eu vou estar falando aqui pra vocês, vocês vão ver isso nitidamente na live, conforme a gente for jogando, é o tipo de game que raramente a gente recebe antecipado aqui no canal, né, nunca, eu acho que eu nunca recebi um jogo da Microsoft antecipado pra poder analisar, já tentei contato, mas não consigo, né, é por isso que vocês veem muito, pô, Calil, só trai, cara, não adianta, tipo, a gente traz o que tem a oportunidade, né, então, provavelmente, quando esse jogo sair, nós estaremos fazendo live, e, se vocês quiserem, depois a gente faz aí um impressões finais, sei lá, um reviewzinho, não sei, mas, por ora, o que eu tenho a dizer pra vocês, é que o meu hype se mantém, mesmo ele sendo a 30 fps, no caso desse game aqui, eu acho que não vai influenciar absurdamente, embora 60 é o que há, deveria ter, mas, ok, eu acho que isso aí não vai desabonar o game pra mim, acho não, isso não vai desabonar o game pra mim, e essa questão de 8 horas é o que a gente vai ver depois que terminar, né, qual vai ser o sabor que fica na boca depois que a gente degustar esse game, bom, falem a opinião de vocês, comentem o que vocês acham, tá no hype, não tá, vai jogar, não vai, acompanha aqui no canal, se nós fizermos a série completa do primeiro game, se ele for curtinho, em duas lives, três lives, também a gente termina, falem, eu tenho prazer de fazer, tá bom, beijo pra vocês, até a próxima, pessoal, é nóis! Tchau,